Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. O que vocês fizeram? Que série vocês estão, primeiro? Terceiro ano. Terceiro ano. Vocês estudam tudo junto? Sim. Tá, me explica agora o que é isso aí. O que vocês trouxeram aqui para a mostra, para a feira de ciências? A gente trouxe uma mão biônica. Uma mão biônica? Como é que funciona essa mão? Bom, a gente primeiro coloca os dedos aqui, tá? Aí, conforme a gente vai mexendo aqui, a mão emita as nossas ações. Assim. Como é o nome de vocês? Ketlin. Ketlin. Gabriel. Graziele. 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 O que é isso aqui? Graziele? Como é que é o nome aqui? Esse daqui é um pulmão artificial. A gente mostra como é que o pulmão, o nosso pulmão se desenvolve no nosso corpo. Sim. A gente está mostrando como é que é feito. Esse é um pulmão artificial. É igual ao que a gente tem? Sim, sim. A gente mostra como é que é que ele se... Quando a gente respira, ele vai para dentro do nosso pulmão, onde o sangue entrega gás carbônico e pega oxigênio. E esse daqui, ela está representando o nosso diafragma, onde ele se contrai ou relaxa. E por que isso acontece? Porque o nosso ar entra aqui dentro, enchendo a nossa caixa toráxica. E assim, dentro do nosso corpo, ele tem o... Ele diminui a pressão. Então tem duas expressões diferentes. A pressão pulmonar e a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica vai obrigar o ar a entrar aqui dentro, fazendo com que os nossos pulmões se movimentem. Como é que funciona isso aqui? É uma experiência básica de química que envolve a combustão de dois elementos. A combustão da sacarose, o açúcar, e o bicarbonato de sódio. Quando ambos os elementos chegam a uma temperatura grande, eles começam a sofrer uma... Como posso dizer? Uma... Uma combustão química, que ambos começam a ter uma mudança da sua aparência. O bicarbonato de sódio começa a produzir uma pequena taxa de gás carbônico. Enquanto o açúcar começa a delatar a sacarose, delatar e queimar ela, criando essas cinzas. Quando esses dois elementos ficam juntos, toda a sacarose começa a se juntar e fechar o gás carbônico. Criando o bolha de gás carbônico, prendendo todo ele. Tá, olha só. Nós estamos visitando todas as mangas. Nós viemos aqui visitar vocês. Aqui. Como é teu nome? Emily. Emily. Eu? Nicole. Nicole. Não precisa comer. Raquel. Raquel, a Nicole e a Emily. Isso. Vocês se estudam aonde? No divino. No divino. Me explique o que esse pedaço de gelo está fazendo aqui em cima. Para a experiência. Tá, e como é que funciona essa experiência? Me conta. Sobre a chuva. Sobre a chuva. Tá, e aí como é que ela funciona? Isso. Me explica. Direitinho, como é que funciona? Sem gritar. Sem gritar. Vamos lá. O sol esquenta a água. O sol esquenta a água. Tá, e aí? Daí que vira um vapor. Tá, espertinho? Um vapor. E aí o vapor vai pra onde? No céu. E aí o que que cai lá? Forma o quê? Forma o quê lá no céu? A nuvem. E aí o que que acontece depois que a nuvem tá formada? E ela encontrou a gelada e daí a chuva cai no formato da chuva. Ah, cai no formato da chuva. Por isso tem o gelo. Tá, cara. Tu juntou o lixo lá do pátio de casa e trouxe pra cá? Não. Então me explica o que que esse mato faz aqui, essas folhas secas e esse barro. Tá brincando de casinha? Isso significa mata ciliar. Ah, então me explica. Olha só, a mata ciliar. O que que é a mata ciliar? Ela explica primeiro aqui. Então tá. Teu nome é? Samuel. O Samuel já amarelou, mas ele já me disse a sua voz. Teu nome é? Eduarda. Eduarda, me explica aqui como é que funciona isso aqui, Eduarda. Mata ciliar é a formação vegetal localizada nas margens dos rios, lagos, nascentes, etc. Agora, causa da degradação da mata ciliar, distúrbios naturais, quedas de árvores, deslizamento de terra, raízes, etc. Vai lá, vamos lá. Teu nome é? Ana Laura. Vamos lá, Ana Laura. Distúrbios provocados pela atividade do homem. Pastagem. Quando o homem derruba uma árvore e planta a pastagem para o gado. Do desmatamento. Quando ele corta a árvore e para pegar e para abrir espaço para casas, prédios, ruas, lavouras e tudo mais. Como é que surgiu a ideia de fazer? Surgiu a ideia na escola, para a feira de ciências. Que a senhora já tinha falado para nós, a gente queria montar um robô. Pode soltar. Olha, e lá vem ele, hein? Olha, ele anda rápido, hein? Bem ligeiro. Como é teu nome? Rebeca. Oi? Rebeca. Rebeca, me explica, Rebeca, o que é isso aqui tudo, Rebeca? É a coisa do ensaio. É o negócio de slime. Ah, e como é que funciona? Precisa de cola, corante, espirma, água molicada, isso aqui. Isso aqui é? Isso aqui é não-tejoula, né? É não-tejoula. Isso aqui que bota nas plantas. E aí o que vocês fazem? Olha, isso aí fica assim. Ah, para aí fica assim. E a gente também precisa disso aqui. O que é isso aí? Isso aí é o quê? É... Não. Isso aqui é grudu. Deixa eu ver. Não pode ser uma vinheta. Ah, gruda. É, legal. Vocês fizeram isso aqui juntando isso aqui tudo. Mistura tudo? Como é que faz? Mistura. Como é que tu fez o... A gente mexeu, 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 mexeu demais. Não deixa o cara cair aí. O que é isso aqui, hein? Quem é não se alimentou direito, emagreceu, ficou assim? O que foi? Não, isso aqui ele morreu. Morreu, tá. Mas passa bem. Passa bem. Passa bem. Tá, o nome é de vocês. O meu nome é Matheus Felipe. Matheus Felipe. Aham. E o teu? O meu é Conrado. Quem é congremista aqui? Eu. Ah, hoje? Já sabe como é que vai ser hoje, né? Eu não. Ah, então tá. Vamos lá, então. Agora me explique o que o Magrelo tá fazendo aqui. O Magrelo faz parte do sistema esquelético. O sistema... E eu tenho, tu tem? Todo mundo. Mas eu tenho, assim, todo mundo tem. Como é que é, então, Matheus? Explique aqui. O sistema esquelético, ele é formado por 206 ossos e apresenta quatro principais funções. A de locomoção, sustentação do nosso corpo, produzir células sanguíneas e proteger órgãos vitais. Como aqui na caixa toráxica, ele protege os pulmões, o coração e no crânio protege o encéfalo e o cérebro. O que é isso aqui? Me explica, quem é que me explica? É... Vamos lá, vamos lá. Opa, gostei da gente. Faca alguém trouxe? Para mim, então, ó. Sim. Aham, olha aqui, ó. A gente que fizemos, eu e ele. Vocês fizeram? Sim. Qual é o nome de vocês? Meu nome é Isadora. Isadora. O Bruno. O Bruno e o... Wesley. Wesley. Wesley, tá. O que vocês fizeram aqui? A gente fez um bolo de buchiá, mas a gente fez isso só com uma demonstração da quantidade de coisa que se pode ser feita através do buchiá. Muitas pessoas não sabem, mas tem uma riqueza de nutrientes nesse produto que dá para te fazer também. Você pode tirar a renda familiar através de doces, salgados, do que sai de resto do suco, da polpa do buchiá, que tu pode fazer artesanato como esse aqui. Isso aqui foi só polpa de buchiá, 100%. Isso aqui. É. É isso aqui. Esse é o primeiro passo para aquele... Esse é o primeiro passo. Aham. Primeiro passo. Que é a montagem da fibra. Tu vai colando uma fibra com a outra e depois quando ela seca, ela se afirma uma na outra e não solta mais. Gente, esse bolo é muito bom, cara. Come um pedacinho depois, vale a pena. E tu come. É impressionante, cara. Tu come e fica salivando com vontade de comer mais. Tira isso aqui de perto de mim. Foi bem impressionante, hein? Tira isso aqui de perto de mim. Não, meus, parabéns para vocês. Não só estão fazendo um belo trabalho como cozinharam, como fizeram um bolo bom. Essa é uma das formas nas quais pode ser tirada a renda familiar, não somente na culinária e no artesanato, mas também no turismo rural, que pela Rota dos Buchiázais tem sido crescido cada vez mais. A nossa cidade de Itapes é privilegiada por ter a maior reserva de buchiá do mundo em quantidade de pés. Aproximadamente 75 mil pés. Cara, o que é isso aqui? Uma chocadeira? Me explica isso aqui, cara. O que é que tem esse ovo? Esse ovo dá para comer? Está cozido? Isso aqui é o teu lanche? Não. Isso aqui é a tua merendeira e tu trouxe o lanche aqui, ovinho cozido, não é isso? Isso aqui é uma... Não. Isso daqui é uma chocadeira para simular o choco da galinha. Eles simulam o choco da galinha? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa tem uma galinha que põe o ovo, mas não que choca o ovo. Isso. Daí aqui são as partes do ovo. Então me explica as partes do ovo aqui. Aqui é a gema, a clara. Aqui é aquela película que fica em volta da... Uma membraninha que tem, né? Uhum. Aqui é a casca. Aqui é onde fica a câmara de ar. Que conforme o ovo vai se criando, ele tem que ter um lugar para ele poder respirar lá dentro. Aqui é onde ele começa todo o ciclo. Aqui é a galinha. Certo. Aqui é o ciclo do ovo de 3, 7, 12, 20 e 21 dias. Demora cerca de 21 dias para ele... 21 dias para ele nascer o vídeo. Planeta Água. A importância da água. Então me explica aqui a importância. Como é teu nome? Meu nome é Sandra. Sandra, me explica a importância da água. Sabia que tem muita gente que não dá importância para a água, né? Às vezes pouco toma água, inclusive. Mas por que a água é importante, Sandra? Deixa eu vir para cá. A água é importante para a nossa sobrevivência, né? Para o nosso sangue, para a nossa digestão, para os nossos órgãos vitais. Para os ossos, para as cartilhagens. Para tudo. A água é importante para a nossa higiene pessoal, para as plantas, para os animais. Então o nome completo, diretor? Evelize Quadros. Evelize é a diretora aqui, né? Da escola Marta Pereira Barbosa. Já é uma tradição da escola. Sim, nós estamos na nona edição, né? Ano que vem estamos indo para a décima edição da Semana Científica, né? E a feira científica escolar, que seria a feira de ciências, né? Que nós estamos na sétima. E como é que foi a participação? Como é que a Curitada gosta, né? Desse momento, né? Cada ano a gente está agregando mais participações das escolas, né? A gente agrega escolas municipais e estaduais e também algumas particulares, né? Do nosso município. Então é uma feira de integração escolar, né? Esse ano a gente tem um novo desafio, que até o ano passado a gente classificava dois trabalhos e iam para um passeio no final do ano, né? Independente de qual escola que tinha sido a ganhadora, independente da classificação geral ali. Esse ano a gente teve um novo desafio, que é levar os três trabalhos mais destacados de cada categoria, né? Entre Educação Infantil e EJA, né? Levaremos para a mostra... Acampamento literário. Isso, para o acampamento literário, que vai acontecer no início de novembro, no centro da cidade. E esses trabalhos, eles vão receber voto popular. A população de TAPES vai ver o que foi feito na nossa semana científica e eles vão fazer um voto popular. Após esse voto popular, vai sair os dois primeiros classificados, que vão para um passeio, daí sim, os quatro alunos que participaram do trabalho, mais o professor. Muito bem, mas tinha muito trabalho aqui preocupado com a questão ambiental, com a cidade, enfim. Isso é um dos fortes dessas atividades? Sim, é também uma das atividades, até porque os nossos alunos desenvolvem trabalhos em sala, juntamente com os professores, para essa conservação do ambiente em si. E começando também pelo ambiente onde nós trabalhamos, onde eles estão, que é a vivência de todos os dias. Portanto, que nós temos também ali, no entorno da escola, que foi realizado um trabalho dos alunos com plantio de flores nos pneus. Então, sempre os professores, juntamente com a direção, oportunizando aos alunos, né, esse trabalho, para que eles tenham essa conscientização, né, de cuidar do ambiente, cuidar da nossa cidade. Muito bem. Diretora Annelise, a gente tem uma noção de quantos trabalhos tínhamos aqui? Hoje nós tínhamos em torno de 30 trabalhos de educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, e o ensino médio, hoje nós não estávamos presentes, mas também foram convidados, né. Muito bem. Então, o próximo passo agora, hoje a gente viu aqui no final, foram selecionados alguns trabalhos, foram classificados no acampamento literário, que a semana que vem já começa, né. Daí vai ter a... como o tu estava falando, é isso aí? Isso, isso. No acampamento, então, nós vamos ter, além do júri popular, né, dos trabalhos que foram destaques aqui, nós também vamos ter o show de novos talentos, que sempre acontecia durante a nossa semana científica, nós também vamos estender o show de novos talentos, né, que é um show de música, né, instrumental, com os alunos do município. E aí E aí E aí Obrigado.